E a missão espacial chinesa ao planeta Marte é cheia de mistérios, mas finalmente foram liberadas imagens feitas pelo rover Zhurong, que pousou no planeta vermelho no último domingo. Vejam. O governo chinês divulgou duas imagens feitas pelo rover Zhurong em Marte. Ambas mostram a região conhecida como Utopia Planitia, a maior bacia de impacto não só do planeta vermelho, mas também de todo o sistema solar, com aproximadamente 3 mil quilômetros de diâmetro. As imagens mostram parte do terreno que vai ser explorado pelo Zhurong e alguns detalhes do próprio veículo, como os painéis solares e uma câmera que identifica e evita obstáculos nos caminhos do robô. O Zhurong é uma das partes essenciais da missão chinesa Tianwen-1, que também conta com um orbitador posicionado no espaço. Além das fotografias, o governo chinês também divulgou um vídeo da manobra de pouso, que mostra a cápsula se desprendendo durante o pouso. A China se tornou o terceiro país a pousar em Marte, junto com os Estados Unidos e Rússia. O Zhurong, que pesa mais ou menos 250 quilos, carrega seis instrumentos de análise, entre coletores de amostras e ferramentas de estudo geológico e climático. A expectativa é a de que ele continue enviando dados aos cientistas chineses por pelo menos três meses. E os OVNIs estão em alta. Foi liberado mais um vídeo de um objeto voador não identificado nos Estados Unidos. Acompanhe. Os objetos voadores não identificados estão dando o que falar nos Estados Unidos. Nesta semana, surgiu na internet um vídeo gravado na costa de San Diego, na Califórnia, que mostra um objeto voando antes de desaparecer na água. Segundo o cineasta Jeremy Corbell, que obteve e vazou o vídeo inicialmente, as imagens foram capturadas em julho de 2019 por uma aeronave da Marinha Americana. Nas imagens exibidas por um programa da NBC, é possível ver que o objeto entra na água. Um homem que acompanhava as imagens disse, mergulhou, mergulhou, marcar rumo e alcance. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou que o vídeo foi gravado pela Marinha do País e que as imagens estão sendo revisadas por uma força-tarefa que estuda fenômenos aéreos não identificados. Na segunda-feira, o ex-presidente norte-americano Barack Obama também falou sobre os fenômenos em um talk show. Perguntado se teria alguma teoria ou informação sobre alienígenas, Obama respondeu que, quando se trata de alienígenas, há coisas que simplesmente não posso contar no ar. Tudo isso traz ainda mais suspense para a prometida liberação de um relatório sobre o tema pelo Pentágono, previsto para o próximo mês de junho. O que será que vai ser revelado? O que será que vai ser revelado?